Quando estiver triste lembra, a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto O vento, a cara dispara e logo passou Meu amor, em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho Mas é cada livramento que papai dos céus nos dá O show cortou, passou igual um raio Raspou de leve, enrolou, acabou Quero ver pegar Segura a chave Segura a chave Olha o negócio Mano, eu cruzo a perna tudo Mas não pega no chão, fica pendurado na moto Aqui, e a perna travada E logo não pega, deve faltar pouco Eu não acerto agora não Não, esses dias eu acho que faltou pouco Eu vim pendurado a rua inteira, tentando pegar no chão E nada, e a moto deitadona já E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 SNAP O CIDADE NO BRASIL ARGUTA A CIDADE NO BRASIL Agora já era e aí eu sou moto roxa roxa viado mudou a cor montou a titã essa cor viado ninguém tem não manda ter que mandar fazer jão comprar as asas de gravando a pintar de capeu só você vai ter o que é? o que é? vamo aí, vamo aí tirei, tirei o que é? o que é? o que é? é? Seu aniversário de todo dia Ficamos juntos, o senhor cortou as plantas e a gente estava Até a próxima divisão, fui! Ficou!